Vira, 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 vira Dá pra virar ou não, moçada? Eu acho que dá Oh, caralho Eu ando de novo Pariu Bom, nosso time, vou te contar, só a gente trabalhou nessa porra É verdade Tem que jogar mais um comigo de médico, galera Sério mesmo Wolf Gosta de jogar de médico aí, cara? Eu vou tentar entrar no fim de vocês Pode ser, ué E daí, Spook fica ali na pira do Mavi Eu não consigo jogar de Mavi nesse server, cara Eu tô jogando de suporte, porque eu fico dois minutos parado e o negócio me quica Eu vou é sair do server, eu vou pra outro server que eu posso jogar de Mavi Aí é sacanagem mesmo Qual o mapa agora? Uma boa noite Uma boa noite